Quantos contratos você, advogado, fechou essa semana no seu escritório de advocacia? Aqui no meu escritório, eu tenho a meta de fechamento de 8 contratos semanalmente. Dica de passagem, eu sempre consigo ultrapassar essa meta. Quem me acompanha aqui no Instagram, sabe muito bem disso. Quem me acompanha aqui, vê quantos atendimentos eu faço, vê eu distribuindo ações, já sabe que eu consigo ultrapassar muito além de 8 contratos semanalmente. Dia 26 de maio, às 18h de Brasília, eu vou ensinar você expertise de como você pode fechar contratos de honorários todos os dias na sua advocacia autônoma.